E aí pessoal, beleza? Você que acompanha aqui o canal, você já percebeu, já viu certamente que eu fiz uns dois vídeos já falando sobre a hipocrisia dessa turma do Fique em Casa. E observe que essas pessoas, a grande maioria ou todas as pessoas são ricas ou milionárias. Ao menos as pessoas que eu falo, digamos, conhecidas nas redes sociais, influencers, enfim, empresários, formador de opinião de uma forma geral. São pessoas ricas ou milionárias. Vou reflizar novamente, o problema não é questão social, tá? Deixando bem claro, porque já foi questionado isso aí em alguns desses vídeos, que é questão social. Não, não estou questionando a questão social. Eu estou chamando a atenção para hipocrisia dessas pessoas, tá? O exemplo agora, Felipe Neto, você sabe que ele é o maior, se coloca como maior opositor, influência, ou seja, maior influência opositor ao governo Bolsonaro e aos seus apoiadores, ou seja, eu, você que apoia o Bolsonaro e ao seu governo, ele se coloca como uma oposição e também um dos críticos a algumas falas do presidente Bolsonaro e, claro, consequentemente, dos seus apoiadores, dos chamados bolsonaristas. E ele é da turminha do Fique em Casa. Volta e meia ele está no Twitter criticando falas do presidente, criticando falas de apoiadores do presidente Bolsonaro e dos conhecidos também famosos. E ele sempre bate na tela, fica em casa, fica em casa. Mas, como essas pessoas, elas estão hipócritas, que ela mesmo, ela mesmo se entrega, ela mesmo trai naquilo que ela fala. Volto a repetir, eu acho que a filosofia dessas pessoas é, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Porque o Felipe Neto fala distanciamento social, que fica em casa, fica em casa, tá? Eu vou repetir. Quem fala isso são pessoas que têm condição de ficar em casa, ficar em mansão, ficar no spa, ir para a Disney, enfim. Faz o que ele bem quer. Diferentemente da massa, tá? Do povão. Não tem esse privilégio. Você não tem como você escolher ficar em casa e o dinheiro vir. Porque não tem. Nós não temos, na verdade. Enquanto o Felipe Neto, por exemplo, tem. Ah, então, o Felipe Neto, voltando à questão do Felipe Neto, o Felipe Neto, então, fala, fica em casa, fica em casa. Só que ele, ele foi fragado jogando futebol. Certamente, claro, num espaço privativo. Reservado, certamente, para a elite. Para as pessoas que eu rodeio o alugado, o dele mesmo, não sei. De fato, se é na casa dele, na propriedade dele ou em algum clube. O fato é que ele fala, fica em casa, só que ele tem oportunidade, né, financeiramente, de continuar seu lazer de boa. Então, se é para distanciamento que as pessoas, ou seja, nós, os pobres mortais, temos que nos distanciar, ficar em casa, esperando a banda passar, mas ele não, ele confraterniza com seus amigos, jogando bola. Isso, só um exemplo, tá, pessoal? Esse, ele, as pessoas, assim como o Felipe Neto, agem, vivem normalmente. Só que essas pessoas tocam o terror em você. Repito, nós devemos tomar cuidado, sim. Não sabemos a gravidade dessa doença, qual é, qual o jeito que, quem é a pessoa, o grupo de risco, é idoso e por quê. Enfim, nós não sabemos. Sim, só que nós, né, pobres mortais, não temos o privilégio de ficar em casa. Nós temos que trabalhar e conciliar o trabalho com, é, com os cuidados que devemos ter. Ou seja, preservar a saúde, mas, ao mesmo tempo, é, trabalhando, não tem outra saída. Olha só pra você, vou mostrar pra você aqui, pra você ter uma ideia, uma matéria aqui, ó. Tá aqui no Conexão Política, diz o seguinte, Felipe Neto, que cancelou o Carlinhos Maia, é bom destacar. Carlinhos Maia, eu não, tá vendo, eu não sou fã desse cara, certo? E outra pessoa, na pandemia, é fragado jogando futebol. Aí, você fala, mas o que é que tem jogando futebol? É coisa natural. Pois é, mas esse cara aqui, porque se o presidente Bolsonaro fosse fragado jogando futebol, você, você iria achar até, eu mesmo ia achar normal. Por quê? Porque ele fala que devemos tomar cuidado, mas devemos continuar a nossa vida. Já o Felipe Neto fala para ficar em casa, ficar distanciado das pessoas, inclusive das pessoas que gostam, mas ele fica jogando sua bolinha, beleza, de boa. Olha só, o YouTube Felipe Neto, que tem gerado uma série de cancelamentos na internet durante o surto do novo coronavírus no Brasil, frequentemente pedindo que as pessoas respeitem a quarentena, além de já ter criticado o presidente da República e diversas personalidades por provocar aglomerações. Foi fragado jogando a partida de futebol na noite desta última segunda-feira, ou seja, 28, hoje 29, está terça-feira. Aí tem um cego mais matéria aqui, ele está jogando com um goleiro, né, diz que, olha só o que ele diz aqui, ó, é, olha só o que ele diz aqui, a pedir desculpa aqui, ó, abre aca para o Felipe Neto, eu errei, decidi jogar no último futebol do ano, como goleiro, indo e voltando de máscara, sem contato com ninguém, passando, pois é, mas se ele tiver, é, mesmo se ele tiver no gol, e sem contato com ninguém, porque o goleiro fica mais isolado, e os amigos dele, ele está provocando aglomeração, nós não podemos, porque ele pode, não é ele que fala, não é ele. Aí ele segue aqui, ó, você quiser pausar, você lê, tudo aqui, não vou ler, né, vou mostrar para você aqui, ó, o vídeo, o pequeno vídeo para você aqui, ó. Aqui é um minuto e dezessete, né, aqui é o Fefito, Fefito não, é o Felipe Neto, olha só, mesmo que ele está distanciado, porque o goleiro fica mais isolado, mas os amigos dele, não tem contato físico, ele não é um crítico, ele não quer que as pessoas fiquem em casa, que as pessoas não jogam futebol, que as pessoas não passeiam, não vai à compra, que as pessoas não fazem ceia de Natal, Ano Novo, olha só. Ah, tá, polícia, você? Não, vou dar pra ele. Mas por que você quer falar com ele? Só para você deixar ele à vontade. Ele está à vontade, eu estou com a espinha. Aí esse cara aqui, tal de Rica Perrone, diz o seguinte, então claramente, durante todo esse tempo da pandemia, pelo que fala aqui, afirma, esse Rica Perrone, ele, durante esse tempo de pandemia, que ele fica aí, bostejando, falando, fica em casa, fica em casa, vem manter o distanciamento social, ele continua jogando, continua levando sua vida normal. Aí você vê que o próprio Felipe Neto fala assim, não, eu estou jogando, só que eu estou com máscara, né? Eu estou com máscara, álcool em gel, mantendo o distanciamento, tá? É exatamente isso que eu defendo, é exatamente isso que o presidente defende. E é isso que ele e a sua turma critica. Quer dizer, nós não podemos esperar essa doença passar para poder tentar, entre asas, levar a vida normal. Claro, não é normal, não tem como voltar como era antes, ao menos em curto prazo, certo? Mas devemos, sim, continuar levando nossa vida, como a humanidade sempre fez, cara. Isso que o Felipe Neto está fazendo, em levar a vida, tentar levar a vida normal, é o correto de se fazer, mantendo, como ele, ah, eu estou com máscara, ah, eu estou usando álcool em gel, eu estou evitando contato físico, tá? É exatamente isso que eu falo, é exatamente isso que o presidente Bolsonaro fala. Só que frente ao público, seja no Twitter, seja, enfim, ao público, o que ele fala? E a turma do Felipe Neto fala? Para a gente ficar em casa, simplesmente vegetando em casa, sabe? E esperar, esperar essa doença passar. Enquanto o senhor Felipe Neto e as pessoas que têm condição, aí por trás, nos batidores, eles continuam, eles continuam levando a vida normal, apesar de que não é exatamente o normal como era antes, mas não vai. Por exemplo, eu mostrei ontem num vídeo aqui, onde estava a turminha ali, Marquezine, Gavazzi, tal de Thelma Assis, também tinha Rafa Kalimann. Foi essas quatro que eu falei. Quer dizer, elas continuam falando, fica em casa, fica vegetando na sua casa, espera a doença passar, mantém o distanciamento, só que elas continuam tentando levar suas vidas normal. Então o problema não é elas levar a vida normal, o problema é elas levar a vida normal, tentar normal, entre aspas, e vir com esse discurso que nós, nós, os pobres mortais, devemos ficar em casa. É somente isso, a hipocrisia, que eu estou falando aqui. Então é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Vou deixar um pedacinho do vídeo do Felipe Neto para você conferir como ele se diverte na sua vida particular e frente ao público, ou seja, na sua frente, na minha frente, ele vem naquela, uma espécie de mantra. Fique em casa, fique em casa, espere a doença passar, a economia nós resolvemos depois. Só que Felipe Neto, assim como outras pessoas que eu acabei de citar, tem dinheiro. Graças a Deus tem dinheiro. E nós, claro, pobres mortais, não temos privilégio. Nem todos nós temos privilégio. Beleza? E mesmo que eu tivesse, não teria essa mesma hipocrisia de Felipe Neto. Eu tentaria levar a vida normal, tomando certos cuidados, mas eu não estaria aqui falando para você ficar na sua casa. Estaria ele falando para você fazer exatamente igual eu faço. Eu supostamente faria, que era tentar levar a vida normal, mas recomendando sempre prudência e responsabilidade com você, com o seu próximo. É isso aí. Até mais. Não, eu estou filmando. Ele é uma figura pública. Ele é uma figura pública, irmão. Hoje, dia 28, segunda-feira. Bom, é isso aí. Valeu? Felipe Neto, que disse que não... que disse que não se lembram. E aí tchau. E aí tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri